Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 27 de abril, quinta-feira, temos o tema do programa o Pai revela seu amor em Jesus, que vivendo por meio de Jesus, amando como ele amou, cada um permaneça em comunhão de vida eterna com o Pai. No Evangelho de João fica em evidência a revelação de Deus na pessoa de Jesus em sua prática amorosa, no convívio com os discípulos e as multidões, libertando as pessoas e promovendo a vida. Na leitura de hoje, no capítulo 6, versículos 44 a 51, Jesus continuando suas palavras sobre o pão descido do céu. Declara, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão, este pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu, disse Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Que maravilha essas palavras de Jesus. Não é mesmo? Jesus, alimento, pão, quem dele comer terá a vida eterna. A grande revelação de Jesus, que viu o Pai e foi enviado pelo Pai, é a presença de Deus entre os pequenos e humildes. Esta revelação no tempo de Jesus e, posteriormente, sempre foi mal compreendida por muitos. Já os discípulos equivocados, viam nele o Messias davídico poderoso e, ao longo da história, Jesus foi consagrado como Cristo Rei, ocultando-se assim, sua presença humilde no mundo. O Pai revela seu amor em Jesus e, por ele, somos atraídos. O Pão descido do céu é Jesus concebido no ventre de Maria e que viveu cerca de trinta anos, uma vida comum na vida na cidade de origem e, depois, cerca de três anos em contato com as multidões, revelando-lhes o Pai que o enviou. Doando-se assim, a fim de comunicar a vida, consagrou-se à libertação de todas as opressões e da morte, levando à esperança de um mundo novo pela prática do amor. Ser atraído por Jesus e crer nele é segui-lo na adesão concreta ao projeto de Deus. Alimentar-se de Jesus é contemplá-lo e seguir seus passos. Na bondade, na comunhão e no perdão, na fraternidade comunitária e na solidariedade social, na busca da justiça e da paz, entra-se em comunhão com Jesus, pão da vida eterna. Jesus, com sua palavra e com sua presença, alimenta os discípulos em todos os tempos, atraídos pelo Pai. Indo a Jesus, encontramos a vida eterna. Amigo irmão, amigo irmão, o programa vai chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.